Música Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus cumprimentos a todos, é um prazer estar nessa casa para poder trazer ao conhecimento de todos vocês o significado do mel pro moradia. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos panfletando a cidade, nós estamos falando de moradia, e eu entendo que os vereadores são pessoas legalmente constituídas pela sociedade para representá-los, portanto, é importante que todos vocês tenham conhecimento do que está acontecendo na cidade de Limeira. Então, eu recebi um fiscal da Secretaria de Urbanismo na Associação Mel Pro Moradia, que me pedia informações relacionadas ao nosso projeto. Eu perguntei para ele, quem te enviou aqui? Ele disse, a Câmara Municipal. Eu perguntei, qual o vereador? Não posso falar. Eu disse, mas como não se os atos do vereador são atos públicos? E as informações não são sigilosas. Não posso falar. Tudo bem, vou requerer de ofício. Ele disse, não foi o vereador, foi o secretário de urbanismo. E aí, diante dessa celeuma, eu resolvi vir aqui, porque nós, como cidadãos de bens, que estamos lutando para contribuir com essa sociedade de melense, não temos nada para ocultar. E não temos por que fazer as coisas na sombra ou por trás das cercas. Uma vez que tudo o que nós estamos fazendo está totalmente evado de legalidade. Então, todos os esclarecimentos, é importante para a Câmara Municipal, é importante para o nosso trabalho, e é importante para toda a sociedade. Todos nós, é do conhecimento de todos que nós tivemos no ano de 2018, a manifestação de um grupo, onde nós, do Mel Pro Moradia, estávamos juntos, lutando por moradia. E no dia 30 de agosto de 2018, o senhor prefeito nos convidou para apresentar duas áreas, uma no Geada e outra área no Lagoa Nova, atendendo as reivindicações dos nossos movimentos. E ocorreu que, como as áreas apresentadas necessitavam de um lapso temporal para a sua regularização, junto aos órgãos ambiental, ao Croab, etc., etc., parte desse movimento resolveu ocupar, por invadir, causando um transtorno na cidade. E nós, do Mel Pro Moradia, que não concordamos com Baderna, não concordamos com ocupações nem invasões de áreas públicas ou privadas, nos afastamos desse grupo e resolvemos trabalhar de forma inteligente. Se, vulgarmente, a ideia de ocupar, de invadir pode dar certo, por que a ideia de comprar não pode dar certo? Então, nós resolvemos criar o projeto Comprar do Mel Pro Moradia, para atender aqueles que não serão contemplados pela Lei 3.126 de 99, que regulamenta quem são as pessoas que irão receber a moradia. Então, nós criamos o projeto Comprar. O projeto Comprar do Mel Pro Moradia é, nós, a Associação Mel Pro Moradia, através de um mutirão de compras, convidamos todas as pessoas que tenham interesse, para que elas, juntando seus recursos, nós possamos comprar uma área particular. E depois de feita a compra, nós vamos, pelos meios legais, buscar a regularização desse solo, para que, posteriormente, as pessoas, as famílias que fizeram parte do mutirão de compras, elas possam ocupar essa área dentro, observando a lei orgânica do município e observando a legalidade da urbanização. Diante disso, nós começamos uma campanha. Está lá no texto constitucional, no artigo 5º da Constituição, que o superdâneo para que nós, da associação, possamos, quer dizer, possamos se organizar para um ato lícito. Questionei o funcionário público, que foi lá na associação, porque ele levou uma lei e ele citou a associação, sendo que nós não temos terra, nós não estamos vendendo terra, nós não somos donos de fazenda, nós não somos donos de sítio, nós não somos donos de nenhuma área pública ou particular na cidade, querendo criar um desconforto e violando o princípio constitucional que veda a interferência estatal na legalização, na organização de entidade para fins legais. Por esse motivo, é que eu vim a essa casa dar conhecimento para os senhores vereadores e para a sociedade limerense, que nós continuaremos a nossa campanha. Depois, uma vez feita a compra da terra, trabalharemos a segunda fase, que vai ser as licenças legais para uso e ocupação regular do solo. No entanto, não tem nada o que se discutir, isso é ilegal, aquilo é ilegal. Porque, para começar, nós não compramos a terra ainda. Então, eu senti que houve uma certa pressão vinda do Poder Executivo, já que o fiscal é de lá, para tentar nos intimidar. E eu venho aqui pedir o apoio dos vereadores, das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, porque nós estamos contribuindo para o bem da sociedade. Nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos lá dentro da Lei 3126, barra 99, que tira algumas pessoas da participação de lotes urbanizados, os programas do governo municipal, estadual e federal. Então, havendo essa lacuna, nós resolvemos criar um projeto para cuidar dessas pessoas, e não para criar um transtorno social. Não temos ideia de transtorno social. Então, aqui, eu não tenho muito o que falar, mas são essas as explicações. Eu quero aqui, com a permissão do senhor presidente, apresentar todos os diretores e coordenadores do MEL Pro Moradia, que está comigo, por favor, se coloquem de pé. Nós estamos trabalhando, são todas pessoas de bem, pessoas de família, nós não somos, são palavras minhas, como disse o senhor presidente, nós não somos bandidos, nós não somos quadrilha, nós não somos crimes organizados, nós não somos grupos de estelionatários, nós somos cidadãos tentando contribuir com a sociedade limerense, buscando organizar a sociedade. Ao invés de invadir, vamos comprar. E comprando, a gente vai usar de forma legal. Muito obrigado. São essas as minhas palavras. Aplausos 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 Obrigado.